Edge Computing, computação na ponta, levar pra ponta, inteligência na ponta, Narrow AI, sei lá. N outros que, traduzindo, Edge. Cuidado, tem muita coisa já pronta, você não precisa recriar do zero. Nuvens públicas, provedores aí grandes já estão fornecendo isso. Microsoft, IoT Edge, Amazon, Amazon Grass, você tem vários aí no mercado já funcionando. Cuidado só pra você não entrar na ideia dos agnósticos, né, que são livres e tudo mais, que você acaba ficando refém daquela marca específica, que às vezes é uma marca pequena. Mas, realidade, você precisa de Edge Computing, você precisa levar isso aí pra ponta. E cada vez mais a gente tá vendo bancos de dados, algoritmos de inferência, uma série de coisas acontecendo na ponta com hardware cada vez menores. Então, cada vez mais, dê uma olhada nesse termo, que vale muito a pena pro seu projeto de IoT.